Olá gente, mais uma edição do nosso Música na Geral E aqui junto com a gente, nos estúdios da TV Geral Quem tá aqui? Juliana Ribeiro Que vai falar sobre seu novo trabalho, sobre projetos, sobre um monte de coisa aqui E ela tá aqui junto com a gente, foca nela aí Ela tá aqui, um dos ícones do samba baiano e também do samba brasileiro Juliana, muito boa tarde, bacana demais ter você aqui com a gente Ô alegria toda minha, Maurinho Boa tarde, boa tarde pra quem tá em casa na internet, no Facebook, não interessa Boa tarde minha gente, tamo chegando Então, fala um pouco sobre esse projeto que você tá aí Preta Brasileira, tem tudo a ver com você Esse nome é bem bacana, bem sugestivo E eu queria que você explicasse pra galera do que se trata Esse projeto, pra onde é que você vai levar esse projeto? Sim, claro, com certeza Bom, Preta Brasileira é uma composição minha, né? Uma composição que veio num sonho, eu sempre digo isso E ela fala dessas questões de ser uma mulher negra atual, contemporânea E as questões que a gente passa Bom, ela fala dessas questões de machismo, daquelas cantadas machistas chatas Que ninguém aguenta mais ouvir, da questão racial, tudo isso Com uma forma sarcástica É uma música que traz o humor sarcástico Pra colocar em primeiro plano essas questões que a gente passa no cotidiano E a partir desse lugar, surgiu a partir desse sonho que me trouxe uma canção Veio a canção, a gravação da canção A gravação de um clipe Que tem a direção de Fábio Vaz e a produção de Renata Menezes E esse clipe que virou um show Então uma coisa foi virando outras coisas E aí Preta Brasileira acabou se tornando o outro show O meu segundo show de carreira Que é o que eu tô querendo gravar Agora a gente tá concorrendo em editagem Pra gravar esse CD Que tem muito essa pegada da fala da mulher atual Tem uma homenagem especial, por exemplo, a Elza Soares Tem uma menção à Clementina de Jesus Mulheres fortes que eu acho que são representativas pra muita gente São pretas brasileiras Me fala uma coisa aqui Você acha que, você assumiu esse papel Você acha que as pessoas deviam aproveitar Por exemplo, você aproveita a sua visibilidade Pra falar um pouco desse empoderamento Esse empoderamento feminino Você acha que todo mundo deveria tomar isso pra si também Todo mundo que pode Deveria fazer alguma coisa Pra tocar nesse assunto sempre que puder? Pois é, isso é uma questão tão pessoal Eu digo assim Não tem como não falar disso Porque eu vivo isso no meu dia a dia Para além da artista Da cantora Existe uma mulher negra Que passa por essas questões no cotidiano Então são coisas que toda mulher passa E os homens também Porque eu acho que as mentalidades estão mudando muito E isso é muito positivo Então assim, quando você vai como compositora E deságua na canção Essas coisas vêm Como eu te falei, veio num sonho Então meu inconsciente trouxe tudo isso Pro papel e pro violão Tá dentro da gente Tá dentro do nosso cotidiano No nosso lugar de fala Do que a gente passa e vivencia Não tem, no meu caso, como artista Eu não conseguiria não falar Sobre essa vivência na minha canção Eu vou chegar na parte musical Agora fala aí Com um pouco desse toque de humor O que é ser uma preta brasileira? Como é? O que a preta brasileira tem que fazer? Ah, meu amigo Ser preta brasileira é ter jogo de cintura Jogo de cintura Jogo de cintura é a palavra chave Porque a mulher que trabalha Que estuda Que é casada Que tem filho E que se vira nos 30 E quando chega no final do dia Ainda consegue sorrir e sair pra balada Essa é a preta brasileira Entende? É a mulher brasileira Que se vira nos 30 E faz as coisas acontecerem Que não fica em casa reclamando, etc Que passa por todo esse preconceito Que a gente passa mesmo No dia a dia Mas leva a cabeça Levanta a cabeça e vai Entende? Entendo É por isso que tem essa história Do sarcasmo e do bom humor Porque as pessoas que conseguem lidar com isso Com uma boa relação positiva Conseguem seguir adiante E ainda sorri no final do dia, né? É, conseguem ir adiante Tem pessoas que não Que realmente o preconceito machuca Ele dói E tem gente que, né? Por isso o trabalho Que aí já é o outro projeto Que é o Preta Brasileira nas Escolas Que é um... Bom, é um... É uma vertente do show Preta Brasileira Eu resolvi fazer o Preta Brasileira nas Escolas Que é um projeto Que eu tô desenvolvendo com o apoio da Bahia Gás Que é de poder circular pelos municípios da Bahia E pro interior mesmo Bacana Fazendo o lançamento do clipe Porque o clipe tá na web É só entrar lá, minha gente Entra lá Preta Brasileira Juliana Ribeiro Vocês vão ver na web É... E aí o que é que eu faço? Eu vou até as escolas Faço o lançamento desse clipe Nas salas de aula Discuto gênero Raça Empoderamento Feminino Machismo Tudo isso com a galera E depois a gente finaliza com música Show de bola Esse projeto a gente fez aqui em Feira Na Luiz Eduardo Magalhães E foi ótimo Debate excelente E quais os outros municípios que foram contemplados? Então, a gente foi pro Sul Fizemos Ilhéus Itabuna Depois São Sebastião do Passé Camaçaria Eu sou a negra clara Que bacana, hein? Que bacana Show de bola Me fala um pouquinho aqui Você tem incutido no seu trabalho E eu já conheço o seu trabalho há muito tempo Você tem sempre esse lado cultural muito forte Você é muito presente em todo o seu material Fala um pouquinho sobre aqui Sobre o Amarelo Amarelo é meu primeiro filho É meu xodó Amarelo tem aí uma pesquisa, né? Bom, foi quando eu fiz o mestrado em música, etc E aí eu trago três séculos de canção Foi quando eu descobri que antes do samba ser samba Ele foi uma série de outras coisas Uma série de outros ritmos e gêneros Antes dele virar samba E isso ainda nasce em sala Se a gente pensar século XIX, né? Finalzinho de 1800 Início de 1900 e bolinhas, né? E aí eu descobri, por exemplo Que tá nesse CD o Lundu Que eu chamo de bisavô do samba O Lundu Machixe O Jongo Vissungo Que é mais a Chula Que a gente tem aqui muito próximo no Recôncavo Também tá aí nesse CD O Batuque O Simba Que veio de Angola Que é totalmente diferente do samba E é também uma das matrizes Então nesse CD Eu trouxe Eu consegui colocar seis dessas matrizes Tem muito mais Mas eu consegui colocar seis dessas matrizes aí Com parceiros queridíssimos Como o Jota Veloso Que fez uma música pra mim Que é Edith É uma homenagem à dona Edith do Prato Como Roberto Mendes Pessoas que participaram do CD Por acreditar nessa proposta E me deram músicas E me deram canções E foram me dando E falou Então minha irmã Venha Venha que é isso mesmo O processo é esse Então é muito positivo pra mim Ter esse filho amarelo Que tá na rua aí já Já tem um tempo E eu feliz da vida Recebi aqui um CDzinho desse aqui Bacana Aqui com dedicatório e tudo mais Tô feliz da vida Bacana Júlia Me fala uma coisa Júlia Cheio de intimidade Juliana Ribeiro Me fala aí Me fala um pouquinho mais Você terminando esse projeto agora Você já vai vislumbrando Alguma coisa pra frente Já tem algum Já tá maquinando alguma coisa Tem que estar Sempre 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 né Porque não tem como Porque a gente tá realizando hoje Geralmente é uma coisa Que você já pensou E realizou no ano passado No ano passado Exato Então tem muita coisa Vindo aí pro final Inclusive a ideia É que a gente conclua Consiga terminar A gravação do CD De Preta Brasileira E eu tô querendo fazer Uma ideia Que é fazer um clipe colaborativo Com os fãs Tô pensando muito nisso Mas a gente tem que estar No ao vivão Fazer um clipe com gravação De celulares Por exemplo Com câmera de celular Tô pensando muito nisso E fazer com que o fã Participe desse processo Porque no clipe tem isso Entendi As fãs também participam do clipe Não é um clipe com Juliana É um clipe com 10 mulheres Então essa é a ideia Da interatividade Mais do que isso É a representatividade Você se vê no meu trabalho Eu me vejo no seu Nossa Isso é muito legal A ideia é muito boa E vai funcionar como sempre Onde você coloca a mão Sempre tudo funciona bacana Show de bola Me fala outra coisa Aqui Você tem alguma pretensão Para fazer alguma coisa Fora da Bahia Nesse momento? Sim Com certeza Na verdade Com o Preta Brasileiro O show A gente já vem rodando A gente está fazendo As caixas culturais Do Brasil A gente foi Para Curitiba Brasília Agora Eu estou indo Para Recife Fomos no final do ano passado Para a Filadélfia Além de rodar Rio de Janeiro São Paulo Meu Deus A própria Bahia Salvador As Praças do Pelourinho E o Música no Parque Que é um projeto muito bacana Que tem em Salvador Que é feito no Parque da Cidade Um projeto gigante Que o Reachão Foi meu convidado Maravilhoso Então é um projeto Que roda A ideia é sempre rodar Porque não tem como Para quem é artista Sabe Existe uma sazonalidade No trabalho Então geralmente no verão Você tem mais trabalho E no inverno quase não tem Só que para quem vive de música A relação é outra Você precisa trabalhar todos os meses Para pagar as contas Por favor Então o que eu tenho feito Muito nesse período É viajar É sair daqui E fazer o show fora mesmo Fazer o show fora As caixas culturais abraçaram A gente está rodando Filadélfia foi fantástico Num clube Clash Club of Jazz Lá da Filadélfia Muito bom Muito bom E isso traz Uma outra representatividade Traz um outro lugar De representação Mais do que tudo É pensar que a diáspora Atingir o mundo inteiro Então quando você chega Na Filadélfia E canta a Preta Brasileira E as pessoas cantam juntos Você fala Pô, eu estou em casa Estou em casa Filadélfia Imagina aí A Juliana Lindíssima desse jeito Com essa brasilidade toda Na sua cara No seu rosto Bacana E representando o Brasil Lá fora Isso é muito bacana Para a gente também A gente fica muito feliz com isso Me fala como encontrar O teu trabalho Nas redes Por onde a gente encontra O teu material Super fácil É só entrar nas redes sociais Bom, vamos lá Instagram Juliana Ribeiro Underline Oficial Entrem lá no Instagram Futuque Eu estou sempre postando as coisas Vai estar postada também Essa entrevista nossa Juliana Ribeiro Underline Oficial Entrem Facebook São três perfis Tem a fanpage Juliana Ribeiro Juliana Ribeiro Perfil lotado Mas pode botar lá Que a gente dá um jeito Para os amigos A gente sempre acha espaço Tem um site também Juliana Ribeiro Oficial É só entrar no site Que aí tem agenda Tem tudo lá As entrevistas Eu também faço Também sou apresentadora Então tem muita coisa lá Poxa, show de bola É, da minha parte Como apresentadora de TV E é tudo lá É só fotocar Hoje em dia com rede social É fácil Cíntia Santiago Vocês vão sempre encontrar Com Cíntia Santiago Que é a minha produtora Então quando vocês ligarem Vocês vão falar com Cíntia Santiago Que é meu braço direito Vou mandar um beijão para a Cíntia Claro, um beijão para a Cíntia Gente boa de primeira qualidade também Super atenciosa também Isso, isso, isso Bacana, a gente não pode esquecer Então, fiquem à vontade Que a equipe é sempre assim A gente trabalha junto Para fazer a coisa crescer Olha só, gente Se liga aí, ó É Juliana Ribeiro Aqui, ó No Música na Geral Mais uma vez Passando aqui Junto com a gente aqui A gente fica muito feliz De receber ela aqui Daqui a pouco ela vai dar Entrevista também na rádio Vai estar aqui no Jornal Filha do Estado E a gente fica contente demais Quer fazer Encerrar Com mais uma musicazinha Pode ser? Vamos fazer agora? Pronto E eu vou fazer esse papel De pedestal aqui hoje, ó Feliz da vida É a gente que o povo de feira conhece Papai era pescador Mamãe lavadeira Eu ganhava meus trocados Vendendo beijos na feira Papai era pescador Mamãe lavadeira Eu ganhava meus trocados Vendendo beijos na feira Vendendo beijos na feira Contrava com meus trocados Carne e arroz Maravilha Carne e arroz Que bacana, bate palma aí Pode crer Quem mandou um abraço, um beijo muito especial pra você Foi a Marisélia que esteve em contato comigo Tá lá no Rio de Janeiro Mandou um super beijo pra você, soube que você tava aqui Bateu um papo comigo pela rede social Eu falei, sabe quem vai entrevistar? A Juliana Manda um super beijo pra ela Marisélia é uma querida demais Eu dela, super Pois é então, gente Curtam com a gente aqui O nosso projeto Música na Geral É um projeto que vai estar trazendo sempre Grandes artistas, assim como a Juliana Vão estar sempre aqui junto com a gente, tá bom? Um super beijo pra vocês, muito obrigado E até a próxima Beijo minha gente Valeu, 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 valeu Obrigado, Música na Geral As notícias em qualquer hora, em todos os lugares Para você ficar atualizado Folha do Estado Online, repaginado, dinâmico E com muito mais informação Acesse www.jornalfolhadostado.com Folha do Estado, renovado Você mais informado